Música 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 Doiscentos e poucos, muito poucos, gente. Tem 45 dias. Tem muita gente que vai me falando, aí eu vejo quando eu faço uma coisa no meu cartão, falo, sei lá. Eu não sei, palestra. Eu não sei. Ai, a gente vive então em casa. Eu não sei. Eu não sei. Não vem mais comer. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. É muita coisa em cima da hora. Aí, pra lembrar das pessoas que vão descer. Eu ainda fui sentindo. Eu queria que eu trouxesse. Mas aí... A gente fica sustituada. E ela tá dentro da minha casa. Novo, novo. Novo, novo, novo. Novo, novo, novo. Não conheço. овали pessoas que vão descer. Não conheço. Aí, quando o senhor vai descer. Ela não tem certo do jeito que o senhor vai descer. Não tem certo do jeito que ele está algum tempo. É um imiê. Senão que ele não vai descer. Gente, por exemplo, né�co que ele está acabando? O apoio do apoio do cam strategic... Faz um crime como um músico. Tem duasdetas. Amém. Amém.